Música No minuto de fé de hoje, nós temos o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16 e seguintes. Em verdade, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já, vou-lhe digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que linda essa palavra. O servo não é maior do que o seu Senhor. Aqui nós temos que tomar cuidado com o orgulho, com a vaidade, com a soberba, achando que somos melhores do que Deus, ou achando que somos melhores do que os outros, porque temos um cargo, porque temos uma profissão, ou porque temos uma faculdade. Nós precisamos tomar cuidado para não cair na vaidade, no orgulho, na soberba. O orgulho, infelizmente, levou a muitos ao pecado, à miséria, e de modo muito especial, sabemos que o orgulho foi o grande pecado do diabo. Orgulhoso não quis servir a Deus, orgulhoso não quis fazer a vontade de Deus. Portanto, coloque como servo. Só que depois Jesus vai completar essa palavra dizendo, eu não chamo só de servo, eu chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas o amigo sabe. Portanto, torne-se um amigo de Deus. A palavra ainda diz que quem encontrou o amigo, encontrou um tesouro. E nós sabemos que Jesus é o nosso grande tesouro. Olha que lindo, quanto tesouro a igreja tem. O tesouro do próprio Jesus, a Virgem Maria e os anjos santos. Coloque ali o teu coração. Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Qual é o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Eu pergunto para você hoje, nesta quinta-feira, aonde você tem colocado o teu coração? Se você colocou o teu coração em Deus, ali está o teu tesouro. Mas se você colocou nas coisas do mundo, cuidado, porque nós possamos estar passando uma grande dificuldade. Volte o teu coração para Deus e busque esse tesouro que está dentro da igreja. Deus te abençoe nesta quinta-feira. Deus te abençoe nesta quinta-feira.